Eu vou descer, a casa do boteiro, e o meu Senhor, que dá-me desfazer, eu vou descer, para o Senhor, eu vou descer, para Deus desaparecer. Eu vou descer, a casa do boteiro, e o meu Senhor, que dá-me desfazer, eu vou descer, para a glória e honra dEle, eu vou descer, para Deus aparecer. Amém.